E se eu disser para você que todo o conhecimento que você já recebeu no curso até aqui, até este capítulo, é suficiente para desenvolver um jogo em linguagem Python? Você acredita? Não? Então eu vou provar. Eu gostaria de convidar você a desenvolver junto comigo um game em linguagem Python agora no projeto número 1 deste curso. E você vai perceber o quanto você já sabe sobre linguagem Python. Usaremos somente o conhecimento abordado nos capítulos anteriores. E vamos construir um programa de computador que será um game totalmente funcional para que você possa executar na sua máquina e praticar tudo o que já estudamos até aqui no curso. Ao mesmo tempo que você desenvolve as suas habilidades em programação, vai ainda se divertir um pouco desenvolvendo um game, um jogo que, aliás, é uma excelente forma de você praticar programação de computadores. E o jogo que nós vamos desenvolver é um jogo bastante comum, principalmente se você viveu na era pré-internet. A internet, infelizmente, vem destruindo muito daqueles jogos que nós jogávamos aí algumas décadas atrás. Tudo hoje está cada vez mais avançado, mas não vamos perder um pouco da nossa essência, não é? Vamos construir um jogo da forca. Se nunca ouviu falar o que é ou nunca viu um jogo da forca, então ótimo. Vai aprender agora também. Vou mostrar aqui para você um exemplo de jogo da forca disponível online. Está aqui o endereço, depois você acessa lá na seção de links úteis. Isso aqui é uma amostra, um exemplo do que é o jogo da forca. Nós vamos construir uma versão desse jogo em linguagem Python. Então basta acessar a página, você clica aqui no botão Play, você escolhe um tema qualquer. Por exemplo, eu vou escolher Movies, não é? Filmes. E então ele vai gerar uma palavra, de forma totalmente aleatória. Eu não sei qual é a palavra. De fato, são duas palavras, não é? Uma expressão. Eu não sei quais são as palavras. Eu vou tentar adivinhar. Entretanto, se eu não conseguir, ele vai mostrar aqui algo bem interessante acontecendo. Então vamos lá. Vou tentar adivinhar, por exemplo, se o nome tem a letra A. Aí eu digito. Opa! Legal! Tem a letra A. Vou tentar a letra B. Opa! Não tem a letra B na palavra. Aí aparece aqui uma imagem que já já será usada exatamente para colocar um bonequinho, não é? Exatamente um exemplo, como se estivesse numa forca. Por isso, inclusive, o nome do jogo, que em inglês, se chama Hangman. Ok? Vamos tentar outra letra. Vamos tentar, por exemplo, letra P. Veja que tem a letra. Excelente. Eu não sei qual é a palavra, ok? Foi totalmente escolhida de maneira aleatória. Escolhe G. Opa! Não tem. Veja que ele acrescentou mais um item ali, já já, preparando para enforcar o bonequinho. Outra letra. Opa! Também não tem. Vamos tentar mais uma. Veja que não estou tendo sucesso. Continua. Mais uma. Vai tentando. Veja que mudou a carinha do bonequinho. Está bem próximo de ser enforcado, não é? Escolhe mais uma. Opa! Vou escolher outra. Está quase acabando. Pronto. Simplesmente, eu fui enforcado, perdi o jogo. O nome do filme era American Pie. Se você clicar de novo, dá para você jogar. Você vai, então, tentando novamente descobrir quais são as letras presentes naquela palavra, para poder descobrir a palavra em si. Nesse caso, é o nome de filme. Até que, em algum momento, por exemplo, acaba o número de tentativas. E aí, você perde o jogo. Se você adivinha qual é a palavra, você ganha o jogo. É um jogo simples, mas que vai ajudar você agora a compreender o que é exatamente criar um programa de computador. E eu repito, somente com o conhecimento já abordado no curso. Nós estamos chegando, mais ou menos, cerca de um terço do treinamento. Você já vai desenvolver um programa de computador completo junto comigo. Eu gostaria, então, de colocar aqui para você o convite. Me acompanha? Então, vamos desenvolver juntos um jogo, um game em linguagem Python. Muito obrigado e até a próxima aula.